O Ministério de Minas e Energia oficializa o pedido para incluir a Petrobras em estudos de privatização. Fala Leonardo Macaxeiro. O Ministério de Minas e Energia recomenda ao Ministério da Economia a qualificação da Petrobras no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos. Com isso, é possível dar início aos estudos sobre a privatização da empresa, que será feito por um comitê conjunto com integrantes das duas pastas. A formalização da proposta ocorreu na noite de ontem. Em nota, o governo federal disse que o processo é fundamental para atrair novos investimentos para o país e para a criação de um mercado plural, dinâmico e competitivo.